Chama, vai! 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 Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes Vamos se jogando agora, comprando as coisas novas O fogão e a geladeira, a cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Ela me conheceu ganhando um salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite fizemos amor na rede Só tinha o armado e as paredes E tamo se jogando agora, comprando as coisas novas O fogão e a geladeira com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da hortobom Isso é chinê ou safadinho Segue o piseiro, meu filho E se é chinê ou safadinho Joga no piseiro e vá Em nome de escritório Contame de Varaújo De Campo Maior Chama! Pra rasgar os paredões, meu filho Hoje é dia de piseiro, bater, desmater, nação do paredão Viralizou com a covinha, fazendo a dancinha, botando pressão Hoje é dia de piseiro, bater, desmater, nação do paredão Viralizou com a covinha, fazendo a dancinha, botando pressão E balançou o paredão Novinha potente, tacou o rabetão E balançou o paredão Descendo, ficando, vai até o chão E balançou o paredão Novinha potente, tacou o rabetão E balançou o paredão Descendo, ficando, vai até o chão Hoje é dia de piseiro, vai ter desmantelação do faredão Virar em sol, basta a minha fazenda, dancinha, botando pressão Hoje é dia de piseiro, vai ter desmantelação do faredão Virar em sol, basta a minha fazenda, dancinha, botando pressão E balançou o faredão, novinha potente, tacou o rabetão E balançou o faredão, descendo, ficando, vai até o chão E balançou o faredão, novinha potente, tacou o rabetão E balançou o faredão, descendo, ficando, vai até o chão Eu quero que você torra parida É o que mulher? O que que tu acha? Isso é chinê, um safadinho Chama o papá Agora caiu da mídia de cor E não dá auto-escola, bilhete Chama Vou mandar um refrão, não preciso de citar Vou mandar um refrão, não preciso de citar E o adão de uísque no modo pitibudão E o adão de uísque no modo pitibudão O cabelo dela Oh pitibud enraivado Pitibud enraivado Oh pitibud enraivado Pitibud enraivado Oh pitibud emفسão Pitibud enraivado Ô Pitbull, vem Pitbull, vem Ó o salão de Pitbull, vem É pra cantar o paredão, isso é chinês Vou mandar um refrão, não preciso de citar Vou mandar um refrão, não preciso de citar E o adão de uísque não morre, Pitbull, vem Dos cabelos dela Ô Pitbull, vem Pitbull, vem Ô Pitbull, vem Pitbull, vem Ô Pitbull, vem Pitbull, vem Pitbull, vem Pitbull, vem Ô Pitbull, vem Ô Pitbull, vem Segue o piseiro, menino Isso é chinês Vem, vem, vem A Macarena se rendeu, o som do tecadinho A batida do piseiro, tudo fica gostosinho O artista do tecadinho E se sim é sensação Dala a teu corpo alegria, Macarena Que tu corpo é pra dar alegria e coisa boa Dala a tu corpo alegria, Macarena Eh, Macarena Eh, Macarena Dala a teu corpo alegria, Macarena Que tu corpo é pra dar alegria e coisa boa Dala a teu corpo alegria, Macarena Eh, Macarena E se sim é sensação A Macarena Aperta o pleno fim, solta aí esse refrão Dala a teu corpo alegria, Macarena Que tu corpo é pra dar alegria e coisa boa Dala a teu corpo alegria, Macarena Eh, Macarena Dala a teu corpo alegria, Macarena Que tu corpo é pra dar alegria e coisa boa Dala a teu corpo alegria, Macarena Eh, Macarena Dala a teu corpo alegria, Macarena Chama! Segue o Pizeira aí Isso é chinês, menino Bora lá, o do povo, a ti arrependa, vai Chama! Hoje eu vou pra vaquejar, dançar a rocha ou nó Vou chamar uma vaqueira pra nós cortar um forró Hoje eu vou pra vaquejar, dançar a rocha ou nó Vou chamar uma vaqueira pra nós cortar um forró Eu descobri a senha do desmantelho É colocar no forró uma voz do estrangeiro Eu descobri a senha do desmantelho É colocar no forró uma voz do estrangeiro Whenever, wherever, we're going to be together I'll be there and you'll be near, dance to do my dear You're over, you're over, you'll never have to wonder We can always wave our ear, but dance to do my dear Come on! Vem, vem, vem! Hoje eu vou pra vaquejar, dançar a rocha ou nó Vou chamar uma vaqueira pra nós cortar um forró Hoje eu vou pra vaquejar, dançar a rocha ou nó Vou chamar uma vaqueira pra nós cortar um forró Eu descobri a senha do desmantelho É colocar no forró uma voz do estrangeiro Eu descobri a senha do desmantelho É colocar no forró, menino, uma voz do estrangeiro Whenever, wherever, we're going to be together I'll be there and you'll be near, dance to do my dear You're over, you're over, you'll never have to wonder We can always wave our ear, but dance to do my dear E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segue o piseiro e vem, pisa chinelo Em nome de Dê Cacas e Fortes E Piripiri, Tcheguá, Ceará Vai Dê Cacas Arruma suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumado Amar alguém só por duas horas Agora você tem casa A minha mãe cê vai chamar de sogra A rapariga agora é meu amor 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 Arruma suas coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem, vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumado Amar alguém só por duas horas A rapariga agora é meu amor 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 Vai descendo, vai descendo, me fazendo enlouquecer Vai descendo, vai descendo, me fazendo enlouquecer Vou te arrastar pro meu barraco, Maiara Vou te fazer enlouquecer Sei que você fica com um e com outro Mas isso eu não quero nem saber Vai descendo, vai descendo, me fazendo enlouquecer Vai descendo, vai descendo, me fazendo enlouquecer Vai descendo, vai descendo, me fazendo enlouquecer Vem dançar pra mim, Mayara Mayara, Mayara Vem dançar pra mim, Mayara Vem, vem dançar pra mim, Mayara Um maiara, um maiara, vem dançar pra mim, maiara Vou te arrastar pro meu barraco maiara, vou te fazer enlouquecer Sei que você fica com um encontro, mas isso eu não quero nem saber Vou te arrastar pro meu barraco maiara, vou te fazer enlouquecer Sei que você fica com um encontro, mas isso eu não quero nem saber Vai descendo, vai descendo, me fazendo enlouquecer Vai descendo, vai descendo, me fazendo enlouquecer Vai descendo, vai descendo Me fazendo enlouquecer Vai descendo, vai descendo Me fazendo enlouquecer Vem dançar pra mim, Mayara Mayara, Mayara Vem dançar pra mim, Mayara Vem dançar pra mim, Mayara Mayara, Mayara Ei, dança pra mim, Maiara, vem Disse porque eu invadi sua intimidade Mas fiquei sabendo que você terminou E agora está chorando Chorando porque nunca mereceu Ele não vale a lágrima que cai do seu rosto, do seu rosto, seu rosto Te apresento eu, o amor da sua vida Te apresento eu, o amor da sua vida E nunca mais cê vai ter despedida Disse porque eu invadi sua intimidade Mas fiquei sabendo que você terminou E agora está chorando Chorando porque nunca mereceu Ele não vale a lágrima que cai do seu rosto, do seu rosto, seu rosto Te apresento eu, o amor da sua vida 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 E nunca mais cê vai ter despedida Oh, o amor da sua vida Se quiser voltar, volta logo, amor Porque você não fala logo a verdade E tá com saudade, quer volta pra mim Porque eu já estou sabendo de tudo Falando pra todo mundo que só arrependeu Seu amor ainda sou eu Se quiser voltar, volta logo, amor Tô com saudade do seu cobertor Daquele carinho depois do amor Se quiser voltar, volta logo pra mim Relacionamento é assim Se existe amor, não existe fim Porque você não fala logo a verdade E tá com saudade, quer volta pra mim Porque eu já estou sabendo de tudo Falando pra todo mundo que se arrependeu O seu amor ainda sou eu Se quiser voltar, volta logo, amor Tô com saudade do seu cobertor Daquele carinho depois do amor Se quiser voltar, volta logo pra mim Se quiser voltar, volta logo pra mim Relacionamento é assim Se tem amor, não existe fim Se quiser voltar, volta logo, amor Se quiser voltar, volta logo, amor Se quiser voltar, volta logo pra mim Se quiser voltar, volta logo pra mim Se quiser voltar, volta logo, amor Se quiser voltar, volta logo, amor A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta, sua ausência Me maltrata demais Demais Pegou pesado Pegou o sujo O seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado Pegou pesado Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gravando o segundo CD, ao vivo pra toda essa galera Simbora! Eu ainda penso em ti, eu não vou desistir Eu ainda sei te amar, você me amar Me namora e amor Ui, vamos namorar Ui, vamos namorar Assim eu não fico de fora Namora, assim eu não fico de fora Me amar Ui, vamos namorar Ui, vamos namorar Você é minha alegria, minha inspiração Quero viver contigo no mundo da canção Você está...